Olá pessoal de volta aí a mais um curso grátis aí orientação em tecnologia na aula de hoje pessoal a gente vai aprender a gente vai instalar o servidor ninjix para poder colocar um site aí aqui no ar e antes de começar pessoal é uma página aqui onde está mostrando para a gente sobre o njx o njx ele é um servidor leve e http http proxy reverse proxy de e-mail e fala também que ele consome mesmo memória do que o apache pois ele me dá com requisições web do tipo event base web server e o apache baseado no processo web server podem trabalhar juntos a diferença dele para o apache é que ele é um servidor leve e ele consome menos memória do que o em comparação ao apache é nessa aula a a gente vai instalar o esse servidor ninjix vamos fazer a instalação vamos ver o serviço e vamos é configurar a página principal quando o site estiver no ar ele vai mostrar para a gente uma parte uma página de bem-vindo ao njx a gente vai fazer essa configuração aí para poder ele mostra uma página página que a gente queira colocar lá na na codificação no idex colocar um texto qualquer para mostrar para vocês como fazer essa configuração aí bom então vamos lá eu tô com o meu aqui o meu ip do meu do meu sistema operacional linux vou fazer instalação linux esse daqui é o ip do sistema e nesse aqui não tem nada rodando o servidor não está instalado ainda por enquanto então pessoal então pessoal vou fazer a instalação aqui para vocês instalarem como já é de conhecimento para fazer a instalação de qualquer aplicação de qualquer programa aí no mundo você digita o comandapt install e coloca o nome do da aplicação eu vou colocar aqui njx e vou fazer a instalação ele vai perguntar se quer continuar vou dar um yes e pronto bem rápido pessoal aqui para vocês verem é como como para ver se esse serviço já está rodando você digita o comando serviço serviço é njx status aí ele já mostrou para gente que o serviço já está rodando caso eles não estivessem rodando você digitar o comando serviço njx start e start o serviço e digitar novamente o comando serviço serviço njx status e mostrava o status de serviço estava rodando se estava está rodando ou stopado no meu caso que ele está rodando está rumo e agora eu vou na aplicação aqui pessoal e vou atualizar essa página atualizando essa página aqui ele já mostrou aqui uma a página de bem-vindo a página de bem-vindo e esse sinal que a aplicação já está rodando o nosso servidor já está no ar agora para poder colocar um site aí para poder funcionar para colocar editar o arquivo e index colocar um texto qualquer para poder tirar esse esse como esse essa página aqui de bem-vindo aí vocês vão lá na opção de cd e usa o sr o sr e cd é para entrar na pasta e no no diretório vou dar um ims aí aqui a gente já vê que tem o html uma pasta chamada html, vou entrar nessa pasta e nessa pasta já tem o index então pessoal, aqui nesse index eu vou renomear eu vou renomear essa pasta index para index index .html e agora eu vou eu vou criar um arquivo nano html e vou inserir o resultado aqui html com o conteúdo que eu quero que apareça aí no na parte principal aí do servidor no site teoricamente falando e aqui eu vou digitar aí as tags do html como todos já conhecem vou colocar o título dele de servidor e vou colocar o html o html e vou colocar o meu corpo e vou colocar o meu corpo aí da página e vou colocar o meu corpo E aqui eu vou ligar um coca-seja, bem-vindos. Pronto. Aqui ele vai exibir apenas essa mensagem aí para a gente, sejam bem-vindos. Vou dar um ctrl x, vou salvar, yes, vou dar um enter. Ok, já foi salvo. Ok, pessoal, então se eu atualizar a página aqui, ele já aparece uma outra mensagem para a gente, sejam bem-vindos. Bom, é isso, pessoal. Tchau. 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 Tchau.